Você pode dar uma salva de palmas àquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Eu não sei que nível que você chegou hoje aqui, essa noite, mas o que eu posso dizer é que eu ainda estou flutuando depois de um louvor desse. Ah, como é bom sentir a presença dele. Ele sabe deixar as coisas de lado, as pessoas que estão de lado, esquecendo de tudo. Sempre focando no autor e no consumador da nossa vida. Queria que você fechasse seus olhos. Espírito Santo de Deus, de verdade nós queremos te agradecer por essa noite, por a tua presença aqui neste lugar. Nós sabemos o quanto nós não somos merecedores dessa presença. Mas o quanto nós estamos felizes. Que não tem chuva, não tem distância. Que nos prive de estar em tua presença. Nada poderá nos deter. Que tu venha poder estar tocando na vida de cada um que está aqui com a tua palavra. Trazendo transformação, trazendo renovação, trazendo mudança. Porque é isso que o evangelho faz. O evangelho faz isso. E é nEle que eu creio, e na tua palavra que eu creio. Em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema é até te encontrar. Peço que vocês abram suas bíblias em Lucas 15, 8 ao 9. Lucas 15, do 8 até o 9. Jesus continuou. Se uma mulher tem dez valiosas moedas de prata, perde uma delas, ela não vai acender uma lamparina e olhar cada canto da sua casa para achá-la? E depois de encontrá-la, vai convidar suas amigas e vizinhos e dizer. Alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu acho engraçada a percepção de Jesus. Qual é a mulher que não ia encontrar uma coisa e dizia? Amiga! Sabe, eu não sei de você, mas eu consigo ver o senso de humor de Jesus aqui em muitos versículos que Ele fala. E eu fico imaginando Ele de certa forma assim, mas... Você já perdeu algo de valor na sua vida? De verdade, você já chegou a um ponto da sua vida que você percebeu, assim, você estava andando e você perdeu algo que de verdade para você tinha valor. E quando eu falo de valor, eu não vou citar como se cita aqui na Bíblia, que às vezes a gente se apega muito ao mundo do dinheiro. Mas talvez seja aquela canetinha que seu pai te deu na formatura e que você gostava tanto. Talvez seja aquele carrinho que você ganhou do seu pai quando era criança e você perdeu. Como uma lembrança sua. Mas a minha pergunta que eu tenho hoje para você é o que foi que você perdeu. De verdade, de valor que um dia você teve. Já se pegou, por exemplo, eu estava na barbearia que a gente abriu agora, a gente estava com o Will e o Will esqueceu a chave na mala e fechou. Quantas e quantas vezes a gente está apressado, muitas das vezes, a gente sai de casa no aquele vapor todo e a gente esquece a chave. Quantas e quantas vezes, não saí nessa euforia, nessa correria, e quando eu chego embaixo, eles moram no décimo sexto andar, quando eu chego embaixo, que eu vou parar na porta do carro, cadê a chave do carro? Só sou eu? Brincadeiras à parte. É ruim ou não é perder alguma coisa que a gente tem de valor? Seja o que for na sua vida, eu não sei o que você perdeu na sua vida, sei lá o que, se foi um amigo, um parente, um irmão, um carro. Eu digo a você, doeu quando eu perdi o meu carro. Eu só dirigi uma vez. Você sabe que você comprar um carro, e você queria muito, de verdade. Eu comprei na segunda, eu fui na casa da senhora, comprei o carro, eu dirigi até o post, coloquei uma gasolina, fui para casa, estacionei ele. Na terça-feira, eu operei do nariz, eu tinha desvio e adenoide, eu fui operar, minha mãe estava todo mundo viajando, por sinal, até hoje, ela deve, não quero nem que ela veja, ela tem raiva de mim, que eu operei, não tinha ninguém aqui em Recife. Mas é porque eu gostava de andar sozinho, mas, enfim. Eu vim, fui para casa, tudo de boa, no domingo, no domingo, eu só dirigi o carro uma vez. No domingo, o dono levou. E até hoje, nunca devolveu. Pegou emprestado, mas nunca mais devolveu. Que chato, né? Eu falo a vocês, muitas das vezes, eu me pego olhando, sabe, quando você passa na rodoviária federal, ou na delegacia, eu sempre olho para ver se eu vejo algum carro parecido, alguma coisa para eu parar para ver se está ou não. Mas eu sei que dói bastante se você perdeu algo que você queria bastante, que você trabalhou bastante para ter. Da mesma forma, deve ser analisado quando você perde a presença de Deus. E de que você se pega, você andando na presença de Deus, você tão bem na presença de Deus, você orando, jejuando, buscando. E com alguns empercalços da vida, você começa a mudar a sua lista de prioridade. E quando você menos percebe, você já não consegue mais sentir aquela presença. De verdade, você sente que você perdeu aquela presença. E aquele vazio, ele de certa forma não, ele te consome. E que nada mais é a mesma coisa. Você até vem aqui, você até senta nessa cadeira, você até levanta seu braço, mas você sabe muito bem, melhor do que eu, que você não consegue mais sentir. E parece que é algo robótico. eu queria chamar a atenção de vocês hoje. Eu queria que de verdade vocês viessem a ter uma conversa, vamos dizer assim, entre amigos e irmãos, e nos entender e você viesse a raciocinar. quem é você hoje, quem foi você ontem, quem você quer ser amanhã? Amém? Amém ou não amém? Primeiro ponto, eu vou ver se bem em fato que eu ia algumas coisas. E o mais breve possível. Escolha a fonte e não a cisterna. Abra sua Bíblia em Jeremias 2, 13. Jeremias 2, 13. Observe, duas vezes 13. Misericórdia. Porque dos males que cometeu o meu povo, a mim deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas que não retém as águas. Ora, naquela época de meu querido profeta Jeremias, ou Jeremias, o chorão, não existia água encanada. Naquela época ou você estava na sua casa, no meio do deserto, e você se locomovia de encontro a um manancial, e parece que eu estou me vendo quando eu era criança, quando eu estava no interior, que a gente saía para o açude e buscar balde de água para tomar banho assim, na fazenda e tal. Ou você saía da sua casa e se locomovia de encontro a um manancial, ou você não tinha água. Eu sei que para alguns que não gostam de tomar banho isso é legal, e você se identificou, levanta a mão e quer restaurar você. Não, quer dizer, não levanta a mão não que vai ir. Deixa eu ir para o lado. Mas, eu quero que você observe que envolve o sacrifício de você sair da sua casa ou do lugar onde você está para ir de encontro às águas. E naquela época significava encontrar água aquilo ali não era só fonte de beber água, só saciar a sede. Mas as pessoas tomavam banho, lavavam roupas, pegavam águas também para animais e assim diante para o uso diário. Ou seja, alguém aqui consegue viver sem água? Segundo a ciência, acho que no máximo uns quatro a cinco dias uma semana depende algumas pessoas que não aguentam mais. Mas a gente não consegue viver sem água. Eu quero aproveitar aqui para a gente estudar e definhar algumas coisas a respeito sobre isso e a gente aprender e entender que muitas das vezes a gente não busca na fonte e a gente começa a reservar nas nossas cisternas ou caixas d'águas. Quando Jesus diz para a gente, Deus diz para a gente ir buscar na fonte, amém? E a gente deixa a gente ir buscar na fonte para buscar uma caixa d'águazinha ou uma cisterna que, meu irmão, não dura muito tempo. Por maior que ela seja, ela é limitada. Aqui fala das cisternas que, tipo, vazava. Não existia tecnologia que tem hoje. Eu imagino que eles podiam colocar água, mas a água vazava por algum lugar. Eu acho que não devia ter aqueles tonel de ar sinóxido que você guarda, né? A água e tal, não é? Não devia ter, né? Mas, enfim, eu quero que vocês percebam que ele fala quantas e quantas vezes o Jesus ou algum profeta se encontrou na frente de um poço, de uma água, de um manancial. Tipo, Jacó, Raquel, Jesus e a mulher saparitana, a fonte de água é onde tem o encontro com Deus. Ali onde existe a fonte, não uma cisterna ou caixa d'água, a fonte para se ter um real encontro com ele. Precisa se buscar na fonte. Amém? Amém, amém? Quantas vezes eu e você não fazemos igual ao povo de Israel e ao invés de buscar a presença de Deus diariamente, a gente faz as cisternas, as reservas e ao invés de você estar saindo todo dia para encontro com Deus, a gente faz o quê? A gente vira a cisterna gospel ou o camelo gospel. e você acha que você vindo para cá, se enchendo da água da vida, semanalmente, no culto de sábado, de quarto ou domingo, você está de boa. Você veio na quarta, depois você veio no sábado e você é tão crente que você também veio no domingo. Você é holy holy, glória a Deus pela sua vida, irmão. e você encheu seu tanquezinho espiritual durante a semana, mas muitas das vezes a gente esquece que isso não era o suficiente. Deus quer muito mais do que você vir até aqui e encher seu tanquinho espiritual e sair daqui empolgado e tipo uhul. Ele eu queria deixa eu ver se eu faço com que você entenda de uma forma mais prática. Eu estava conversando com o Marcos e a gente estava comprando algumas coisas para a barbearia. Aí ele ah, fulaninho vende. Eu disse não, a gente não pode fulaninho porque fulaninho já comprou de caninho e vende mais caro. Ele vai vender mais barato do que na rua? Vai, eu vou ganhar dinheiro sim? Vou. Mas eu tenho que ir na fonte se eu quero receber o valor que tem que ser recebido. a gente tem que parar é por isso que a gente sempre fala a gente tem que parar de viver as experiências contadas por outras pessoas e começar a correr atrás das nossas experiências com Deus. Eu não estou dizendo para você deixar de assistir uma pregação no YouTube Instagram seja lá o que for não, não, não é isso. Ah não, mas então não preciso vir do culto. Não, não é isso você tem que congregar com seus irmãos mas o que eu estou dizendo é que isso não tira seu íntimo com Deus você ir no seu secreto com Ele buscando direto na fonte sabe ao invés de tentar procurar uma ah eu estou vivendo um dilema desse na minha vida eu vou abrir aqui no YouTube vou botar assim ah eu tenho problemas de abrir no Google botar no YouTube aí eu vou assistir as palestras e os pastores falando sobre esse assunto sobre vício de droga sobre prostituição eu vou assistir pregações sobre isso para Deus falar comigo não, Deus está na sua frente em cima da sua cabeceira e você não fala com Ele como eu falei no sábado passado Deus está na distância do seu joelho ao chão você orar e conversar com Ele parar de terceirizar isso e viver uma vida real com Ele amém João 4, 10, 13, 14 diz Jesus respondeu se ao menos soubesse o presente maravilhoso que Deus tem para você e quem está pedindo a água você lhe pediria e Ele lhe daria a água da vida Jesus respondeu as pessoas voltam logo a ter sede depois de beber essa água mas quem beber da água que eu dou nunca mais terá sede porque a água que eu dou se tornará dentro de todos uma fonte a jorrar para a vida eterna é parar de ser cisterna irmão e ser fonte é parar de receber e transbordar e dar sabe essa geraçãozinha esponja cansada que só faz receber e inchar e inchar e inchar é correr direto a fonte buscar diretamente com o Criador o seu Pai e assim se encher de uma fonte que não se acaba e assim a sua vida transformar a vida de outras pessoas é algo muito simples pode não ser tão simples na sua cabeça mas é muito simples é parar de viver as histórias dos outros e viver a sua própria história o seu próprio destino que Deus tem chamado para você João 7,37,38 diz no último e mais importante dia de festa da festa Jesus disse ao povo em alta voz se alguém está com sede venha a mim e beba porque as escrituras declaram que os rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crê a pergunta é o que tem corrido do seu íntimo são rios de água viva ou um deserto mais seco e causticante que existe na face da terra você é aquela pessoa tão seca tão seca tão seca que irmãozinho toma um copo d'água aqui alguém já parou para falar isso com você toma aqui um copo d'água a Bíblia diz que fluirão rios de água viva não é um copo d'água não é um balde de água não é uma caixa d'água de mil litros é um rio a sua vida tem que fluir como um rio que vai matar a sede desse povo mas eu vou falar não é a igreja do amor você não é a igreja do amor por que você não está matando a sede do povo aí de amor é quando a gente se pega e vê que tipo na brincadeirinha assim a gente rindo o quanto a gente vacila o quanto a gente vive como um camelo que bebe água e consegue viver uma semana sem beber água dá uma potocada nesse irmão e vê se ele faz alguma coisa assim parecendo um gamelo segundo na hora que eu falei lá tem uns que estão fedendo mas vamos lá segundo ponto intensidade com frequência repita comigo intensidade com frequência eita me diga uma coisa eu não sei se você é empresário se você trabalha em algum lugar do que adianta você ter um funcionário ou ter alguém que trabalha com você que ele é top o que ele bota a mão ele faz com excelência mas ele só vai duas vezes por semana para o trabalho e só chega atrasado ou do que adianta o cara chega cedo larga a tarde no trabalho mas não faz nada que presta do que adianta o cara ser ah eu vou para o encontro volto aqui pegando fogo mas não faz nada do que adianta dizer que vai e vem para o conete e diz que é uma viva lista que sai pegando fogo e fica falando em línguas e para lá e não sei o que mas nunca fala do evangelho para o seu vizinho basta uma chuva olha ao seu redor basta uma chuva que já cai um pouquinho faz assim irmão faz assim na boquinha bota o dedinho na boca é de açúcar então não derrete irmão não derrete não garanto que não está docinho não estou precisando de um copo d'água sou eu misericórdia estou sem não podemos viver um avivamento semanal Deus nos chamou para viver um avivamento diário amém com intensidade com frequência é viver o amor é pregar o avivamento é pregar Cristo todo dia toda hora com intensidade não esperar um momento às vezes apropriado é por isso que eu sempre falo é o que eu gosto da Bíblia é a tempo e é fora de tempo se tem um lugar que existe que eu posso dizer a você que é um momento mais inapropriado assim para se falar do amor é no enterro como é que você vai falar de amor de Jesus de vida eterna e o cara fica assim o cara lá morto defunto na sua frente é uma situação minha gente mas como é bom você seguir o evangelho e dizer assim a Bíblia disse a tempo é fora de tempo se para o mundo seria uma coisa fora de tempo para a gente não pode ser então eu já vi gente voltar para Jesus dentro do cemitério irmão dentro de um casamento eu já vi apelo em casamento e o povo aceitar é viver de uma forma intensa diária e sim em montanha russa é aqui com Deus é aqui não importa quem aonde no porquê seja lá o que for sabe o encontro real com Deus ele é todo dia é de manhã cedo até de noite é ao levantar e ao deitar a Bíblia diz vão me buscar de manhã e de noite tem que ler a palavra de manhã e de noite irmão era a mesma coisa que acontecia com os israelitas nos tempos de Moisés todos os dias deveriam buscar o maná Êxodo 16 4 diz nessa situação disse o Senhor a Moisés vou mandar chover o pão do céu e o povo deverá sair todas as manhãs para recolher o pão suficiente para cada dia vou provar o meu povo quero ver se seguem as minhas ordens é isso que eu acho legal Deus assim eu vou ali é o seguinte eu vou fazer chover o pão você já imaginou que coisa mais doida no mundo você está andando no meio da rua parece aquele filme da comida aquele desenhinho está chamando o Google o Deus gourmet pai nada do McDonald's amém mas você já imaginou que da hora estou com fome pai mas ele diz das a nós o nosso pão de cada por quê? porque ele sabe que eu e você nós somos uns bandos de cansado folgado preguiçoso e de que a gente se acostuma com a situação e que tipo o que que eles fizeram? eles pegavam os pães e guardavam mesmo Deus dizendo que não era para fazer isso que ele relaxasse que o pão do outro dia ele ia mandar mas o danado do cocão ia lá pegava guardava na cisterna para no outro dia não faltar ou seja descredibilizando Deus e perdendo a fé no que Deus disse e se Deus disse que ele é fiel para cumprir a sua palavra relaxa que ele vai cumprir então ele vai dar teu pão hoje ele vai dar amanhã mas cada dia basta o seu então relaxa não garante o pão de hoje está com a barriguinha cheinha amém amanhã amanhã é dia de sair do conforto e comer do pão de novo a Bíblia diz que diz quem é o pão quem é o pão o pão vivo que desceu do Jesus é relatado como o pão vivo que desceu do céu ou seja irmão é da palavra que você tem que comer faz um desenho um pãozinho todo dia escreve um versículo comestível em cima do pão e come irmão leia antes vai para ver se entra nessa tua cabeça dura não tem outro não tem como você ter relacionamento com pessoas sem conversa você é seu cansado quando você quer namorar aquela menininha você investe em que? conversa é ou não é? se você for um moleque você vai investir pelo whatsapp se você for um homem você chama na real e conversa amém? menina já entendeu né? é um cansado sem futuro SF quando dizia meus amigos então que a gente possa entender que muitas das vezes a gente tenta guardar ou se encher aqui na vamos dizer assim na quarta-feira eu disse eu vou encher aqui esse pão porque eu vou guardar até o sábado quando for no sábado eu vou encher meu pão e vou até o domingo aí eu encho mais ainda para dilatar porque vai ser até quarta-feira sem nada entendem que a gente vira um crente cansado que fica batendo carteira sabe batendo ponto dentro da igreja é por isso que Deus não escuta todas as orações alma de gato bem isso quer dizer e depois acha ruim smith wiggers world e vocês veem minha gente é sério é w-i-g-g-l-e-s-u-a-w-o-r-t-h smith wiggers world é isso aí há um lugar onde podemos se renovar diariamente recebendo do poder de Deus existe um lugar existe uma fonte existe uma pessoa e ela é Jesus o seu lugar pode ser no carro o seu lugar pode ser no banheiro no quarto na salinha do escritório lá você e Deus mas é muito importante que isso aconteça amém não para não mano obrigado terceiro e último ponto estou bebendo aqui da fonte essa aqui não é não essa é santa não é não não deixe o urgente tomar o lugar do importante vai doer vai doer embora nós sabemos que nós somos espirituais nós esquecemos que nós também somos um ser natural amém se eu tiver com a heresia irmão você conversa comigo ou joga uma pedra daí onde você estiver nós somos um ser trino a gente tem um cor que possui um espírito que tem uma alma e assim né tem uma regra aí que é difícil ir para lá e para cá eu não sei de você mas eu estou no mundo mas não pertenço a ele e que muitas vezes a gente se esquece de que tipo a gente tem que ter o espiritual mas a gente também tem o carnal da gente amém irmão faz assim ó dá um beliscão em você aí agora dá um beliscão na pessoa do lado não estou brincando calma teve gente que disse assim está com raiva do namorado do amigo isso é agora que eu vou me vingar dessa alma de gado eu cheguei eu vi assim ó teve uma que fez assim ó tipo é agora aquela unha que vem até aqui só Jesus sabe misericórdia mas em quantas vezes a gente esquece de que a gente vem aqui para a igreja do amor e sabe o que é legal na igreja do amor que você só fica sentado se você quiser o que não falta é lugar para você trabalhar ó aí tem cela tem chão para você varrer tem livraria para você estar ali tem o pessoal para arrumar cadeira tem o pessoal aqui do louvor tem intercessão tem o pessoal do fogo olha o que tem de coisa para você fazer aí eu entro nos esportes aí tem agora tudo que é tipo de esporte que a gente bota olha trabalho para você ser cansado ou abençoado não falta não o problema é quando a gente acha que a gente por estar trabalhando você trabalhador acha que porque está trabalhando já está de boa e você está fazendo a sua parte no reino de Deus e esquece que você além de ser carne que é a parte ministerial de você estar trabalhando e ajudando vai eu vou para o sertão mas não ora não jejum não come acha que está jejuando está fazendo regime porque se ele não come e não ora ele está fazendo regime eu estou precisando e a gente não se percebe que muitas das vezes a gente quer fazer quer trabalhar quer morrer a cana e a gente acaba que entra numa coisa automática que esquece o primordial que não adianta a gente ser o melhor no nosso ministério o melhor líder de célula se a gente não ora nem sequer pelos nossos liderados de célula e acha estranho que a frequência caia alguma coisa assim errada aconteça e se a gente não busca primeiro o reino de Deus não vem reclamar se as demais coisas não estão vindo o reino de Deus ele tem princípios ele tem ordens se padecer meu irmão tu vai ter que ir mais embaixo ainda vamos ver um exemplo oblíquo aqui rapidinho Lucas 10 38 a 42 quando Jesus e seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém chegaram em uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhes uma hospedagem Maria irmã dela sentou-se aos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha para falar porém Marta se preocupava com todo o serviço então ele veio então ela veio a Jesus e disse Senhor não me parece injusto que minha irmã fique sentada aqui enquanto eu trabalho lelê diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu Marta Marta você se encontra tão preocupada com as coisas e esses serviços caseiros há realmente apenas uma coisa necessária com que devemos nos preocupar e Maria descobriu o que é e ninguém poderá tirar isso dela não quer dizer que agora você não tem que fazer o seu serviço não mas é entender que se você trabalha aqui vai chegar uma hora que você tem que dar uma pausazinha e vir sentar aqui na frente e orar e buscar também saca? quantas e quantas vezes eu já vi aqui líder de célula de ministério trabalhando e eu nunca vi sentado assistindo culto aqui na frente nem nada comendo porque saco fazio não fica em pé Maria descobriu que aos pés de Jesus ali era a fonte Marta achava que porque ela trabalhava fazia acontecia ela era digna de toda honra glória e poder alalabá o que a gente que aprendeu e o que eu aprendi muito cedo sobre Jesus é que se existe uma coisa no evangelho que ele funciona bem é quando há equilíbrio é quando você trabalha mas quando você também busca quando você só busca você fica muito espiritual pra olhar pra pessoa que está do seu lado ela não é digna de sentar perto de você você é tão holy que você passa assim quase que flutuando só não vi você sendo arrebatado ainda com o menor mas tudo bem deixa pra lá mas as vezes você trabalha tanto trabalha tanto trabalha tanto que deixa de estar com seu irmão sentado aí onde você está hoje eu quero que vocês se percebam de quantas as vezes a gente está de um lado só ou está do outro lado as vezes a gente é Maria mas no outro dia a gente é Marta eu digo a você porque muitas das vezes a gente eu mesmo paro e olho assim quantas vezes eu não fui Marta quantas vezes eu trabalhei moei a cama fiz isso acordava cedo e corre pra lá e faz isso aquilo agora vai acontecer tipo peraí Deus mas eu estou fazendo tudo certo eu estou buscando fazendo as coisas mas cadê os pés mas canta que é uma beleza muitos querem nós queremos os seus pés canta que é uma beleza cantou agora quebrar os vasos mas teu vaso a cisterninha está cheia lá ou vazia mas tu não larga ela não quebra é algo sobre ter dependência relacionamento com Deus não algo inconstante mas algo diário que te vai levar de verdade a ter um relacionamento real com Ele a gente vive hoje em relacionamentos sociais em midiáticos vamos dizer assim em mídia e a gente acha que muitas das vezes a gente tem um maior amigo e desde a gente não sabe nem qual é o chocolate que o cara mais gosta são relacionamentos rasos o que é que Deus quer para a sua vida o que é que Deus quer para a sua vida sabe porque você não sabe não existe relacionamento não existe uma conversa olho no olho com Ele você ora e posta os textos bíblicos que é uma maravilha no Instagram e gente deixa eu te falar uma coisa para vocês que eu conheço de gente cansada uma vida mais torta do que tudo na vida mas quando você entra no Instagram menino posso orar por você deixa aqui seu pedido de oração e a foto peraí só eu que vejo isso olha que eu não chego muita gente não eu já não gosto não porque já me estressa os negócios já vai me tirando do sério mas tipo a vida é mais rasa do que tudo na vida mal chega no calcanhar a água da cisterna e muitas das vezes só porque tem 10 mil 5 mil 30 mil seguidores você acha que tipo ele tem algo de Deus você só pode dizer algo de alguma pessoa se você anda com ela e caminha com ela você só pode julgar alguém se você caminha com ele se você anda com ele se você sabe quem é ele você só consegue viver viver de verdade Jesus se você andar com ele você começa a ver como no sábado passado sua lista de prioridade muda primeiro que acontece é seu eu a morrer você deixa tudo para trás tudo que você mais quer na vida e começa a priorizar priorizar Deus não priorizar Instagram não priorizar sua vida social é sem ele não se importar o que as pessoas vão pensar ou dizer sobre você quando você começa a não se importar o que as pessoas vão pensar ou dizer que você está ficando doido que você começou a largar tudo para viver e deixar de falar quando você começar a incomodar o diabo e quando começar a incomodar você é que você vai ver eu sempre falo eu sou um pé de manga irmão você se você é crente você é um pé de manga repita comigo eu sou um pé de manga ninguém taca pé em pé de manga se não tem fruto irmão se estão jogando o pé em você é porque você está dando fruto se a manga é verde com sal ou madura não interessa está jogando está batendo é aí que você tem que ficar feliz e aí onde você está vendo assim poxa eu estou no caminho certo parece ser doido não é doido é loucura para os homens parece uma coisa masoquista mas quando você vai de contramão um sistema que você entende que não é assim foi como eu preguei naquele dia e eu sei pode parecer que eu estou puxando para o outro lado no dia da conferência conecte sobre a questão da visão do apóstolo é quando você entende você transforma a realidade da sua cidade para o rei da glória voltar aí você pode chegar e bater assim eu preparei a volta a cidade para quando Jesus voltar eu estava tão junto com ele que eu entendi seus sonhos eu entendi tanto que eu decidi viver eles e pregar eles amém amém ou não amém agora é Deus mas muitas das vezes a gente bota a culpa na nossa pressa acordamos e dormimos acordamos tarde acordamos dormimos tarde acordamos cedo muitas das vezes a gente acorda sai vai fazer trabalho corre para um lado para o outro aí chega em casa vai dormir na hora de dormir Senhor abençoa meus pecados Deus abençoa Deus e bum dorme ah Deus mas é porque eu sou um temperamento muito acelerado as vezes eu tenho que trabalhar tenho que fazer as coisas qual vai ser sua melhor desculpa na presença dele sabe por que porque buscar diariamente até encontrá-lo não é uma questão de temperamento e sim uma questão de comportamento é uma decisão sabe a decisão que você tomou de sair da sua casa sabe aquela decisão que você vai tomar para sair daqui comer um lanche ou para casa sabe aquela decisão de dizer sim ou não é uma decisão estar na presença dele ou não sabe as vezes eu fico imaginando quem você poderia ser se você usasse a mesma força que você tem a mesma força de vontade que você tem para ir trabalhar ou para ir para um jogo de futebol para buscar a Deus quantos países você poderia impactar pode parecer estranho mas você comemora mais um gol do que uma vida quando se converte aqui no final do culto você precisa priorizar mais um encontro com Deus e uma espiritualidade focada em Deus de verdade do que momentos trabalhos a trabalho é importante é importante mas você buscar Deus é muito mais é diferente sabe o quanto é importante eu estava essa semana com o pastor ele trocou de carro e a gente saiu e a gente orou antes de sair de casa a gente trabalha eu e ele junto o dia inteiro muitas das vezes para cima e para baixo e a gente sempre quando entra no carro a gente ora que Deus abençoe o nosso dia que ele coloque as pessoas certas na nossa vida que ele faça as coisas acontecerem é impressionante a gente tinha um horário marcado para fazer a vistoria do carro e tinha um horário marcado que era tipo era sair daqui e correr para fazer a transferência do veículo e tipo deu erro não deu a gente saiu foi rodar aí o cara mandou a gente ir lá para a Olinda chegou lá não tinha aí eu disse pastor eu lembro do lugar é ali lá em Peixinhos lá no na moda não sei o que lá da moda é isso aí da moda aí eu não lembro se é do Detran ou se é alguma coisa credenciada mas vamos lá aí ele bora eu cheguei lá quando chegou lá o cara paz pastor o cara fez o que tipo demora 25 minutos meia hora que era o que a gente tinha para fazer e voltar em 5 minutos chegou lá foi no Detran caso você já trabalhou com carro já transferiu um documento sabe se rasurar caso caiu e tá a mulher escreveu o endereço errado e aprovou passou é entregar nossas vidas a Deus é viver uma coisa de intimidade é parar de falar e viver é parar de falar e andar ser discípulo de Jesus discipulado com Ele andar lado a lado com Ele ah mas pastor o Espírito Santo mora dentro de mim sim amém glória a Deus por isso mas vocês entenderam amém é profundidade é uma fonte inesgotável eu queria que você ficasse de pé onde você está eu queria que você fechasse seus olhos e comece a imaginar os momentos mais importantes de decisões da sua vida o curso que você quer traçar o emprego e a carreira que você quer seguir se você quer namorar essa menina ou esse menino sim ou não se é vontade de Deus ou não se você deve sair do país ou não do estado ou não lembre de todas as decisões que você teve que tomar na sua vida para estar aqui nesse lugar eu quero dizer a você que não existiu uma decisão maior e nunca deverá existir do que estar na presença sabe se deixar tocar deixar essa religiosidade de que muitas das vezes deixa a gente com correntes nos pés e dizendo ah que negócio doido ah que esse negócio de correr ah esse negócio de gritar esse negócio de sei lá falar um negócio que eu não estou entendendo sentir esse arrepio seja lá o que for deixar tudo de lado e acreditar naquilo que Deus tem pra mim tem pra você Deus nos criou pra voar e voar alto Deus nos criou pra ser rios de águas vivas aqui na terra pra matar a sede desse povo mas muitas das vezes a gente cresce espiritualmente muitas das vezes a gente começa a ler a bíblia e acha que a gente é entendedor de algo e a gente começa a querer andar sozinho e a querer formar nossas questões teológicas seja lá de que for e que a gente entende que é assim e a gente esquece aquele que é o mais importante que é o Espírito Santo e de que a gente acha que a gente é a bala de Matoquênide porque a gente simplesmente sabe um bocado de versículo de cor mas o mais importante que ele não quer são os versículos de cor e sim a presença ele sempre vai priorizar a presença sabe com certeza a palavra primeira de amor de Deus é estar junto como é bom estar aonde a pessoa que nós mais amamos estar sabe tem problema tem confusão muitas das vezes mas existe uma coisa que nos dá paz tranquilidade que o mundo pode cair do lado direito do lado esquerdo mas aquela pessoa está com a gente então tipo vai passar é ter sensibilidade de andar no meio da rua eu hoje essa semana eu tive uma experiência eu fui pagar algumas coisas no banco eu fui em três bancos ao mesmo tempo e na hora que eu estava saindo de casa começou a chover mas não foi aquela chuva foi a chuva sabe aqueles pingos que doem de tão grosso e na hora eu fui correr e na hora que eu fui correr o Espírito Santo começou a falar comigo ele falando assim é quantas e quantas das vezes quando você era criança que você estava em casa e tudo que você queria era que chovesse pra você ir brincar na chuva aí eu parado lá e eu me lembro que a gente sempre ia pras férias nesse sertão onde meu tio tinha uma fazenda e lá era muito seco muito seco muito seco pra vocês terem noção eu nunca vi chover lá a não ser no dia que eu inventei de cair de uma árvore e cortar minha cabeça quando eu cheguei na fazenda caiu a maior chuva que eu já vi na minha vida e tudo que eu queria naquele dia era me molhar e sabe eu estava com o celular no bolso as coisas e eu simplesmente deixei me molhar deixei Deus falar comigo deixei assim as coisas de lado e entendi que é o derramar da presença dele que faz toda a diferença é deixar de tipo correr pra fazer as coisas e parar pra sentir e sentir a presença dele não só aqui dentro da igreja mas tipo estava amanhã eu correria um trânsito da avenida norte quem sabe sabe como é que é pelo menos dessa hora o legal de estar chovendo é que ninguém viu que você está chorando no meio da rua mas é sentir a presença dele no meio da rua qual foi a última vez que você pôde sentir e andar com ele no meio da rua de uma cidade movimentada de parar o carro e orar de estar numa praia como hoje e não ir e dizer assim eu quero ficar um pouquinho aqui porque a sua prioridade nunca vai ser uma praia sempre vai ser ele não importa se muitas das vezes eu pensei mas pai mas Deus eu sou tão doido eu sei que eu tenho um parafusamento mas beleza se tem que ser assim a gente faz Deus Deus sempre usa as coisas loucas desse mundo para bagunçar o mundo é ou não é? Deus quer usar você o doidinho de Maranguapium o doidinho ali de curado seja lá onde você seja a diferença pode acontecer através da sua vida da minha vida através de um relacionamento real com ele se existe um uma coisa que eu poderia dizer a vocês parem de viver um relacionamento virtual com Deus e tenham um relacionamento real pare de postar orações que você não faz no secreto mas só faz no Instagram comece a viver pra depois externar feche seus olhos sabe comece a imaginar aquela cisterna aquele poço que você tem usado como desculpa pra viver correndo esquecendo de onde realmente você tem que buscar do local correto que é onde tem que ser feito você sabe o lugar onde tem que ser feito você sabe com quem tem que estar eu garanto que é bem longe de um celular ou de um computador ou de um tablet peça pra ele te visitar hoje de uma forma que você nunca entendeu eu sei que pode ser difícil pra você se você vive uma realidade virtual deixa eu te falar não se assusta não mas quando você abraça de verdade como é bom se sentir amado como é bom se sentir abraçado eu posso não ver meu pai mas eu posso sentir e o que eu peço agora é Deus Espírito Santo de Deus se faz presente aqui neste lugar vem com teu fogo com a tua emoção aqui neste lugar que os vassos possam ser quebrados que as cisternas possam ser quebradas que essas vidas deixem de ser rasas e sejam profundas no teu rio e que eles possam deixar as águas que estão nos ar deles e nos joelhos e possam mergulhar nos rios de águas vivas que eles possam deixar essa vida mediana medíocre de que muitas das vezes nós vivemos dentro de uma igreja de cultos e viver realmente um avivamento viver realmente uma vida que te agrade uma vida de um relacionamento real contigo um relacionamento diário contigo de saber entender os teus planos e os teus sonhos e abrir mão do nosso ego dos nossos sonhos de viver o teu sonho Deus eu te faço convido Espírito Santo que essas pessoas que nunca sentiram a tua presença que se faça real que se faça real hoje à noite que se faça real que vocês possam Senhor Deus que eles possam sentir a tua presença quase que palpável aqui neste lugar que eles possam estender seus braços abrir seus braços e sentir o teu toque sentir o teu cheiro sentir-se amado como nunca se sentiu amado e até que eu tenha eles possam se sentir preenchido de todo o vazio toda a dor de todo o sentido que eu tenho amado